Música Uma empresa que preserva o planeta para as futuras gerações e que faz isso todos os dias. Uma empresa que cria soluções para outras empresas preservarem também. Valorizando resíduos, compensando o carbono, sendo ESG. Uma empresa brasileira que exporta conhecimento para dezenas de países. Foi por isso que eu me tornei acionista, embaixadora e membro do Comitê de Sustentabilidade da Ambipar. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Estamos aqui agora com o Wolf Klabin. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. Parabéns por essa comemoração dos seis anos da Money Report. Estou aqui representando com muito orgulho o conselho da Klabin. A Klabin é a única empresa brasileira do setor de papel e celulose presente no Índice Mundial de Sustentabilidade do Dow Jones. O que significa isso? A gente está, nas nossas origens, ser uma empresa sustentável. E a gente sempre foi atrás de todos os índices de excelência de sustentabilidade. E esse selo do índice do Dow Jones nos orgulha muito. Que é uma demonstração que somos uma das empresas mais sustentáveis do mundo. No quesito ambiental, social. Então, uma grande conquista. Mais um ano para nós. O ESG traz resultado financeiro para a empresa? Já dá para medir isso no balanço? Eu acredito que, sim. Nós somos referência no quesito meio ambiente. No quesito social, isso está no DNA da empresa, no DNA da família. Governança também, a gente vem evoluindo. E a gente está vendo o mercado reconhecer cada dia mais essas nossas conquistas, essas nossas melhorias, que são melhorias constantes. E tanto que, como a gente já falou aqui, esse reconhecimento pelo índice Dow Jones e sustentabilidade e outros selos de qualidade ambiental, social, de governança. Então, a Clabin é uma referência, um exemplo e a gente se orgulha muito disso. Muito obrigada. De nada. Essa é uma homenagem a todo mundo que espalhou o seu melhor nesse momento. A Paula, que espalhou alegria sempre que podia. A Bia, que espalhou carinho para os pais. A Joana, que espalhou solidariedade para o prédio inteiro. O Beto, que espalhou energia para todos que precisavam estar nas ruas. E todo mundo que vai continuar mesmo quando tudo passar. Porque espalhar o nosso melhor juntos é o melhor que podemos fazer a cada dia. Grupo Carrefour. 45 anos de parceria com os brasileiros. Música 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 Música